E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Não me diga! Nubanks! Dessa vez a Nubank dobrou o valor de um serviço para você, hein? Vamos lá? Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Vibranet BR, a internet de alta velocidade, é a qualidade que você merece. Consulte nossos preços, link na descrição do vídeo. Então pessoal, esse vídeo é mais informativo. Então pessoal, o serviço da Nubank pelo contato, o valor era de R$ 50,00. A Nubank dobrou, agora os pagamentos pelo contato, agora é R$ 100,00. O máximo, sem precisar pedir a senha, você pode estar passando o cartão. Normalmente, tem alguns estabelecimentos ainda que não atualizou a maquininha, então ela ainda está pedindo senha. Gente, eu engasguei comigo mesmo! Mas aquelas maquininhas que já atualizou, você ir usando o contato, até R$ 100,00 não vai precisar pedir a senha. É claro! Esse vídeo é mais informativo sobre o aumento do valor do pagamento pelo contato, beleza? É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, inscreva-se no canal, hein? É nóis, Alain! Fui! Tchau briga!